E eu vejo a TV fazendo a cobertura desse movimento aqui muito bonito que o Sr. Domício está fazendo, sempre trazendo o Brasil de frente na cultura aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui nesse seminário internacional, o novo Brasil no cenário mundial. Exatamente. Sr. Domício Coutinho, muito obrigado mais uma vez por estar sempre patrocinando a cultura brasileira aqui nos Estados Unidos. Como que o Sr. vê esse seminário esta noite? Vejo uma coisa magnífica, foi a segunda vez a Colúmbia nos oferecer essa grande oportunidade. E como sempre, sentimos em nossos ombros a responsabilidade de manter a presença do Brasil constante, devido a que a nossa grande presença de brasileiros aqui cresce e cresceu bastante. Sentimos essa responsabilidade de trazer o Brasil presente em suas raízes, em suas tradições, nos nossos mitos. Então, idealizamos esse convênio porque Nabucco é a nossa grande inspiração. Nabucco, vocês sabem, no ano passado fundamos o Instituto Nabucco de Governo e Diplomacia. E esse ano, vimos então essa possibilidade de trazer novamente a presença de Nabucco através desses grandes conhecedores de nossa história, que sabem o que é que o Brasil é hoje. Então, minha palestra foi exatamente trazer o que o Brasil era na época de Getúlio, quando eu estava saindo do Brasil, para esse Brasil de hoje. E a Hillary Clinton, que é a chanceler, a secretária dos Estados Unidos, teve essa frase magnífica, que o Brasil é um brilhante modelo de poder e democracia. Então, eu capitalizei nisso para dizer que esse era o nosso grande momento. Quando eu cheguei aqui, o Brasil era o país do café, de Carmen Miranda e um pouquinho de Pelé. Então, eu já pensou que transformação, a secretária de Estado, a chanceleria, dizer que o Brasil é um brilhante modelo de poder e democracia. Em que mundo estamos? Muito obrigado por essa oportunidade, Cris, mas é realmente um grande momento. A Columbia University tem esse grande prestígio de ser uma das três primeiras universitárias americanas. Por aqui passou Dwight Eisenhower, depois deixou a presidência. Por aqui passou Obama, Obama estudou aqui na Colômbia. Por aqui passou Joaquim Nabuco, recebeu o título de doutor de honoris causa pela Colômbia. E, naturalmente, Gilberto Freire defendeu aqui a sua tese doutoral, que se tornou um clássico em antropologia, que depois daria o seu grande livro, Casa Grande Sem Zala. Eu me sinto aqui, a gente tem como em casa, que a Colômbia abriu as portas para nós pela segunda vez. É um grande momento. Começamos hoje, vamos continuar amanhã. Obrigado por essa oportunidade. Olha, imagina, seu Domício, é um prazer muito grande estar sempre com o senhor nos seus eventos. E eu tenho que falar aqui que o Brasil está mudando a visão dele do lado de fora por causa de pessoas como o senhor, que está sempre mostrando para todo mundo que está nos assistindo o valor que o Brasil tem, não só do café, não só das praias, não só das mulatas do carnaval, mas a cultura, a educação, esses grandes artistas que o senhor está trazendo para todo mundo conhecer. Muito obrigado, Cris. Exatamente isso. Essa é a visão. Obrigado a você, que está sempre com uma verdadeira missionária, atrás de nós que fazemos alguma coisa. Se não fosse você, também a gente não era conhecido. Você está fazendo coisa magnífica. Obrigado a você, obrigado a João. E estamos aqui à vontade, à disposição de todos que quiserem aprender alguma coisa do pouco que temos que dar e oferecer. Muito obrigado, seu Domício. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado a você, Cris. Obrigado, João. Obrigado. 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 Obrigado.